Olá, eu sou Suzana Monteiro, sou terapeuta quântica e estava com uma expectativa enorme para o curso de Wallace Lima, o coaching quântico. Confesso que eu fiquei extasiada, muito feliz com tudo que eu experienciei aqui. Foram momentos incríveis, dois dias e meio de uma imersão fantástica, onde eu tenho certeza que agregou muito para a minha vida pessoal e profissional. Então eu tenho uma eterna gratidão a ele e a todas as pessoas que fizeram parte desse curso. Foi realmente fantástico e muito, muito, muito engrandecedor para a minha vida. Muita gratidão de alma.